Oi e aí galera do canal novidade para galera que faz importação novo Evo D7 lançamento Queen Time acabou de postar um vídeo no canal dele aqui pessoal ele é recheado de novas face watch tá pessoal totalmente intuitivas essas face watch se movimenta ele tá totalmente reformulado pessoal ele tá muito parecido com o Apple Watch né esse modelo Zinho mais quadrado tá totalmente funcional aqui rápido não fica travando olha o botão aqui coroa pessoal ele funciona olha que lindo está o lançamento notificações recebe aqui o menu rápido você pode editar ele pessoal colocar as funções que você mais gosta aqui ó para você não tem que ficar procurando é só clicar já vai rápido monitoramento de batimento cardíaco localização olha o menu pessoal olha o menu coméia e olha isso pessoal sem travamento muito rápido aqui você pode usar o menu lista também se preferir pessoal ó cara tá muito massa que o lançamento D7 e você que quer para uso próprio quer tá atualizado da linha Evo aí aqui e se você quer pedir para revender pessoal eu vou deixar o link daqui do Queen time tá aqui na descrição ele aqui que sempre nos fornece esses smartwatch para tá revendendo e sempre manda de ótima qualidade então tá aqui pessoal vou deixar aqui pessoal agora aqui ó vou mostrar para vocês aqui um pouco ó ó olha só pessoal tá aqui o preço dele ó com o nosso link aqui da descrição você pode comprar ele com desconto tá bom aqui pessoal as cores ó tem dourado tem na cor preta na cor prata vermelho e essa nova cor pessoal camuflado ó tá lindão aqui ó azul e esse verde aqui né verde oliva não sei direito essa cor então pessoal ele tá vindo no tamanho 44 mm tá é 42 44 que as pulseiras tá não tá vindo no tamanho 40 milímetros ainda e o que mais esse aqui é o D7 Pro tá pessoal com GPS tá ele já tá vindo com GPS esse novo esse novo Ivo aqui então pessoal você que quer importar para revender você que quer importar para uso próprio já tem um link aqui na descrição de fornecedor de garantia de qualidade que é o Queen time tá bom tá bom pessoal então pessoal era essa dica de hoje tá eu não gosto de deixar aí os seguidores que gostam de smartwatch então tá aí a dica novo Ivo D7 Pro tá pessoal espero ter ajudado vocês em qualquer dúvida pode perguntar pessoal sobre aí o fornecedor sobre aí a quantos dias tá demorando para chegar na na média de 25 dias pessoal não tô sendo taxado tô pedindo aí de duas unidades até no máximo quatro unidades pessoal tá chegando de boa não tá sendo taxado e então pessoal é isso aí link na descrição para você tá importando o seu um forte abraço fiquem com Deus e tchau tchau fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.